E quem voltou ao Espírito Santo depois de uma vitória espetacular no UFC foi o lutador Eric Silva. Em um coquetel, o lutador Eric Silva recebeu o carinho dos fãs e admiradores. O capixaba lutou no último dia 8 de junho na Califórnia no maior evento de MMA do planeta e teve uma vitória brilhante ganhando o prêmio de melhor finalização da noite. Eric, como foi para você a sua última luta e a sua vitória espetacular? Bom, a minha última luta, não preciso nem dizer, estou super feliz. Mais uma vez, uma bela vitória. E agora é só comemorar. Depois da luta, demorei duas semanas para estar de volta, mas assim que eu cheguei, eu acho que o carinho de todo mundo foi tão grande que eu não quero nem ir embora mais. Mas eu estou super feliz. com a vitória e com a recepção que eu tive aqui hoje. Eric, o Espírito Santo vive um momento lindo aí no MMA. Afinal, tem você no UFC, tem o Rodrigo Dan e tem o Marcelo Guimarães que vai estrear. Como é que você vê aí a participação dos capixabas nesse maior evento de MMA do mundo? Bom, até agora está 100% de aproveitamento. E eu tenho certeza que no dia 11 de julho, que é a data que o Marcelo vai lutar, vai vir mais uma vitória. O Marcelo está super preparado. O adversário que ele vai lutar é um adversário que vai casar com o estilo de luta do Marcelo. Eu tenho certeza que o Marcelo, essa luta não vai demorar. Ele vai botar para baixo e vai finalizar. Então, é isso aí que a gente espera. E que todos os capixabas também fiquem na torcida aí para o Marcelo Guimarães. Eric já lutou três vezes no UFC, com duas vitórias convincentes. E conquistou o respeito de todos. Parabéns, Eric Silva. E eu gostaria também de dar os parabéns para o Rodrigo Dan pela vitória no UFC em BH e ao Marcelo Guimarães, que fará a sua estreia no dia 11 de julho. Vocês elevam cada vez mais o nome do nosso estado para o Brasil e para o mundo. E eu gostaria também de dar os parabéns para o Brasil e para o Brasil.